O original não saiu, pulou a seca, veio o irmão dele, vem a pareia, os homens resolveu correr, estão na razão, não queria, mas vai correr. Abriu as porteiras, abriu as porteiras, vem descendo, vem descendo, foi difícil. Bota esse boiote, não é possível não, não é possível não, não é possível não, estourou o arame também de novo, como é que diz, Tiago, ei, Tiago, é difícil, é difícil, Tiago, vem, traz sua razão, nego duro, você é duro, não come de jeito, maneira, nem bera o medo.